Então vamos dar sequência aqui, número 8, vamos lá gente, número 8. The employee had cleaned the windows, o empregado tinha limpado as janelas, o empregado tinha limpado as janelas, certo aqui? Bom, vamos dar o nome a esse tempo verbal aqui, had é passado do verbo have, então já podemos escrever aqui, passado, né? Past, está no passado. Cleaned, você já sabe, ele não está no passado, está no participio passado, por quê? Porque eu já tenho had antes no passado, então fica estranho, passado, passado, não é gente? Fica estranho. Então, veja, cleaned sendo o participio passado, você tem que lembrar, participio passado, no caso de um verbo de ação aqui, ação encerrada, ação concluída, ação terminada. Bom, já falamos então que é algo perfeito. Aquela historinha que eu contei para vocês aqui, né? A gente inventa a historinha para você guardar. Então, past perfect, ok? Mas aqui é inofensivo, viu gente? Para você guardar está ótimo. Então, past perfect, ok? Past perfect. Tinha limpado as janelas. Bom, o que acontece? Eu tenho, eu preciso agora da minha voz, a minha voz passiva, não é verdade? Meu VP, que a gente está chamando aqui de VP, né? Meu VA já temos aqui, VA, né? Você já sabe que não está, essa primeira número 8 aqui, né? Tem a bolinha passando aqui de baixo, verbo, né? Não está na voz passiva. Cadê o B aqui? Está vendo? Não tem. Então, não dá para falar em voz passiva. Então, voz ativa. Então, como é que fica isso aqui na voz passiva? Bom, dois verbos em cima, três embaixo. Por que três? Porque entrou o B. Entrou o B. Vai entrar o B no lugar de quem? Do head ou do cleaned? No lugar do verbo principal. Qual é o verbo principal? É o último verbo da locução. Então, head continua? Continua. Mantenha ele. Head. The windows had. Cleaned é participio passado. Qual é o participio passado do B? Been. Had been. Had been. E agora eu preciso do meu verbo principal no participio passado. Ah, mas ele já está no participio passado. Que bom, menos trabalho. Continua. Had been. Cleaned. Então, as janelas tinham sido limpas pelo empregado. Tinham sido limpas pelo empregado. Tranquilo aí? Dúvida? Bom, vamos para adiante. Nove. Está acabando. Aguenta aí. Parece que você está sentado na cadeira ali, né? Fazendo uma obturação. Uma reparação dentária. Então, ó. The employee will have cleaned. Um, dois, três. Qual é o principal? É o último. Está escrito na frase. O empregado terá limpado as janelas. Terá limpado as janelas, por exemplo, até o fim do dia, antes do anoitecer, ok? Possibilidades diversas aí. Então, nesse caso aqui, simplesmente, o empregado terá limpado as janelas, né? Então, veja que não está na voz passiva. Não tem be antes do cleaned. Como é que vamos denominar? Qual o nome desse tempo verbal, né? Veja que tem will. Não tem jeito. Se tem will, é futuro. É future. Se tem will, é future. É um futuro. E eu falei para vocês que esse will é acompanhado de um verbo infinitivo, né? Vamos botar um quadradinho aqui, tá? Então, esse é o future, né? Se eu não tivesse o cleaned, seria o future simple, mas tem o cleaned, né? Então, como é que fica aqui a situação? Bom, de novo, é um participo passado. Você tem que lembrar da palavra perfeito. Então, future perfect, ok? Future perfect, beleza? Então, o empregado terá limpado as janelas. Como é que fica em português? As janelas terão... Terão... Bom, porque eles não são verbos principais. Eu mantenho eles. Então, the windows will have... Terão... Ok? Will have. Agora, eu preciso do be no lugar do cleaned. Cleaned, participo passado. Participo passado do be. Been. Will have been... Beleza, ó. Mantive meu tempo verbal. Ó, future perfect, future perfect. Preciso agora na voz passiva. Então, futuro perfeito passivo, né, gente? Voz passiva. Então, will have been cleaned. Porque ele já está ali no participio passado. Que continua, então. Ok? Detalhe aqui interessante, então, porque nós chamamos de perfeito, né? Futuro perfeito. Então, você já guardou. Vai ser assim, gente. Pra ser perfeito... Pra ser perfeito... Né? Pra ser perfect... Você tem as opções. Pode ser present perfect. Pode ser past perfect. Ou pode ser future perfect. Ok? Desses três, vai predominar o present perfect em textos, tá bom? Nos textos lá. Bom, pra ser present, você vai ter que ter o quê? O has ou o have. Passado é o quê? Had. E o futuro vai ser o quê? Will have. Obviamente, se é perfeito, é porque nós temos um participio passado. De acordo? Então, have, has, mais participio passado, presente perfeito. Had, mais participio passado, past perfect. Will have, mais participio passado, future perfect. Tranquilo? Guarda isso aí. Não tem erro. Número 10. O empregado limparia as janelas. Limparia as janelas. Você concorda comigo? Quando a gente fala assim, o empregado limparia as janelas, eu diria assim, ele limparia as janelas se fosse determinada ele uma ordem, né? Se fosse dada uma ordem. Ele limparia as janelas se elas estivessem sujas. Então, veja que essa construção, ela está ligada a um se condicional, né? Olha que legal. Então, como em inglês, vai chamar isso de conditional, ok? Conditional. Vem de condição. Conditional, ok? É um condicional. Então, que tempo é esse? É o tempo condicional. É o tempo que a gente chama de conditional, ok? O empregado limparia as janelas. Então, como é que fica isso aqui agora, que está em voz ativa? Como é que vai ficar aqui em voz passiva? Lembra? Vai entrar o bi, não é isso? O bi entra no lugar do verbo principal. O verbo principal é o último da locução. Não é o would, tem que ser o clean. O que acontece com o would? Continua, porque eu tenho que manter o meu tempo, ok? Would. No lugar do clean, entra o bi. Veja, o bi vai entrar assumindo que forma? Veja que não tem ed aqui, não é participo passado. Veja que não tem aqui ing, não é gerúndio. Então, sobrou uma forma que é infinitivo. Isso mesmo. Entra o bi. E esse verbo clean aqui aparece aqui, não é isso, gente? Participio passado. Então, veja. The windows would be cleaned by an employee. As janelas seriam limpas pelo empregado. Seriam limpas pelo empregado, ok? Tranquilo? Número 11. Número 11. Vamos lá. O employee would have cleaned the windows. Would have cleaned the windows. Que tempo é esse aqui? Bom, temos três verbos, né? Três verbos. Você já guardou ali, quando tem o would, quando tem o would seguido do verbo, você já sabe que é condicional. Falei para vocês, né? Condicional. Tanto que eu falei o quê, pessoal? O empregado teria. Teria. É um condicional. Lembra do se? Se. Então, teria. Se. Né? Então, o empregado teria limpado as janelas. Bom, a palavra cleaned aqui, ela está no passado, negativo. Ela está no participio, no participio passado. Se é participio passado, pensamos na palavra perfeito. Então, conditional perfect. É um condicional perfeito. Tudo bem, gente? Conditional perfect. Então, se o empregado teria limpado as janelas, as janelas teriam sido limpas pelo empregado. Então, veja, eu continuo com o would have. Continuo com o would have. Entra o be no lugar desse aqui, que é participio passado. Lembra do participio passado, o be é o been. E entra o que agora? Eu preciso do cleaned aqui, né? Que aqui é mais be, né, gente? No participio passado. E agora eu preciso do participio passado do cleaned. Mas ele já está no participio passado. Então, é só repetir. Cleaned, cleaned, cleaned. Ok? Então, as janelas teriam sido limpas pelo empregado. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, guarda todos esses tempos verbais aí. Foi bem fácil que a gente usou o mesmo verbo clean, 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 para não ter problema. Tranquilo? Vamos adiante. Ok? Uma questão muito importante antes de, olha para o próximo slide, trazer questões de prova para vocês, tá? Algumas questões de prova sobre esse assunto. Porque toda prova traz esse assunto, tá, gente? Tempo verbal, né? Vozes verbais, ok? Sempre, sempre, sempre cai em prova. Porque o núcleo de uma frase verbal, que é a maioria, que é a maioria nos textos, né? Que é a maioria, né? É um verbo. É um verbo. Então, tem que saber o tempo do verbo. Se não conseguir identificar o tempo do verbo, é difícil até fazer prova, né? Então, lá. Análise do verbo. Então, o que você tem que analisar no verbo? O seu tempo. 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 Qual o tempo ali, né? Passado? É presente? É futuro? Sempre, gente. Se deparou com uma frase verbal, olha para o verbo. Em que tempo está o verbo? Em que tempo está o verbo? Ok? Segundo aspecto, ok? Você sempre tem que analisar, verificar se esse verbo expressa uma certeza ou não. Se você fala assim, fui ao mercado. Fui. Certeza. Poderia ter ido ao mercado. Fui? Não, mas poderia ter ido. Quando você diz assim, irei à praia. Irei à praia. Certeza? A minha intenção é certa. O fato é incerto, mas a minha intenção é certa. Ok? Quando você diz assim, comprei um presente. Certeza? É um fato passado. Certeza, ok? Agora, quando você fala assim, meu amigo pode chegar atrasado. Certeza? Não, porque eu falei pode chegar. É uma possibilidade. Ok? Olha para uma pessoa faminta, comendo um prato bem grande, bem recheado. Sabe aquele PF, gente, bacana, assim, quando está morrendo de fome? Olha para a pessoa e fala assim, ele pode estar com fome. É muito provável que ele esteja com fome. Não posso dizer que ele está com fome, a não ser que ele diga, né, gente? Isso é raciocínio. A gente vai ver depois isso aí. Tá? E, então, veja aqui, eu tenho que ver, expressa a certeza ou não, isso que é importante, né? Ó, possibility, possibilidade, conselho, que é a palavra advice, warning, que é a palavra alerta, alerta, né? Preference, preferência, necessity, necessidade, ability, capacidade, expectation, vírgula, e vamos botar um etc aqui. Tá bom, gente? E entre outras coisas aí, temos outras ideias, tá? Então, isso aqui é estudado onde? Quando você fala de possibility, advice, warning, preference, necessity, ability, expectation, né? Isso aqui é estudado lá nos verbos modais, tá ok? Modais. Tranquilo? Agora, vamos adiante. Questão de prova, né, pessoal? Porque não adianta a gente falar de um tópico gramatical sem mostrar como isso aqui é cobrado. Isso aqui é extremamente importante, tem que saber como é que isso é cobrado, tá? Eu vou começar justamente por esse tempo verbal aqui, present perfect. Present perfect. Porque eu falei pra vocês, quem presta atenção, não toma aquele cafezinho sem açúcar, viu gente? Pra ficar acordado. Present perfect, né? Esse tempo eu falei pra vocês que é muito importante em prova. E eu falei pra vocês, sempre que se depararem com present perfect, lembrarem dessa palavra aqui, ó. Now, tá ok? Vocês vão ver que tem várias questões de prova que são construídas assim. No texto, nós temos o present perfect e ele elabora uma questão com algo presente agora. Uma implicação presente, tá ok? É quando eu digo pra você assim, I have lived in the city for 30 years. I have lived in the city for 30 years. Qual a implicação presente nessa frase? Eu ainda moro aqui, ok? Eu ainda moro aqui nesta cidade, tranquilo? Então, esse é um exemplo de present perfect. Por exemplo, have lived, have lived. Há outros, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, quando eu falar em present perfect, lembra da palavra now. Lembrou da palavra now? Que tempo tem que vir à sua mente? Que tempo tem que vir à sua mente? O tempo presente, ok? O present. Então, olha pra essa questão aqui, da prova do TCU de 2013, tá bom? TCU de 2013, certo aí? O ano da prova é o menos importante. O importante é o assunto, tá? Porque ele sempre é cobrado. Então, olha aqui, ó. Questão. Os resultados, acompanhe aí. Os resultados dos estudos de vitamina E são ainda inconclusivos. Os resultados ainda são inconclusivos. São ainda inconclusivos. Hoje não tem conclusão nenhuma, né? Como está indicado pelo uso da forma verbal. Gente, olha que legal. Olha o que vem depois. Have found. Adivinha que tempo verbal é esse? Adivinha que tempo verbal é esse? Have está no presente. Found, pessoal. Não pode ser um passado. Porque como é que vai falar presente e passado? Não dá, tá claro? Então, presente e depois vem um participo passado. Então, present perfect. Porque a gente falou que participo passado nos remete a isso aqui, né? Perfect. Então, present perfect. E quando a gente fala de present perfect, nós nos lembramos de que palavra? Now. E se nós falamos a palavra now, nós nos lembramos do tempo o quê? Presente. Guardou, gente? Muito importante isso aqui em prova. Extremamente importante, tá? Então, vamos olhar. Eu trouxe aqui o trecho do texto que contém aqui, sublinhando aqui para vocês, o have found, né? Então, diz ali o texto, né? Está falando aqui, ó. Estudos recentes, em grande parte, largely, have failed to. Não, não, failed to significa não, não encontraram, descobriram, não é isso? Não encontraram muitos benefícios, ou seja, benefício, muito benefício, do quê? Das, dos suplementos dietéticos, dos suplementos dietéticos. Contudo, contudo, quer sejam tomados simplesmente como uma única vitamina, ou seja, uma vitamina só, só a vitamina A, só a vitamina E, só a vitamina C, ok? Ok? Ou, então seja tomado como uma única vitamina, ou como multivitamínico, tudo bem? Então, não descobriram benefício, ó. Ok? Não conseguiram encontrar benefício nessa ingestão de suplemento dietético, ok? Na forma de uma vitamina só, ou de várias vitaminas. Altas doses de vitamina E, vitamina C, ok? Beta-caroteno, selênio, vitaminas do complexo B, ó, todas elas não, não foram capazes de o quê? De prevenir o câncer, ok? De impedir o câncer, de prevenir o câncer. De acordo com estudos cuidadosamente realizados. E continua, estudos de alta ingestão de vitamina E, have found, descobriram que ela, ok? Essa vitamina E, actually, é um falso cognato, tá pessoal? Escreva aí, de fato, de fato. Ela, de fato, de fato, aumentou o risco de derrame e câncer de próstata, ok? Tranquilo? De derrame e câncer de próstata. Então, veja lá. Que tempo verbal nós temos aqui mesmo? Esse é o present perfect, de acordo? E o present perfect tem uma implicação presente, não é verdade? Com a implicação presente que eu tiro dessa frase aqui, ó, estudos de alta dosagem de vitamina E descobriram que ela, de fato, aumentou o risco de derrame e câncer de próstata. Então, constatação presente, ela, ela aumenta, tranquilo, gente? Ela aumenta o risco de derrame e câncer de próstata. Olha o verbo que eu usei. Ela aumenta. Ela aumenta. Se ela aumenta o risco de derrame e câncer de próstata, eu posso afirmar o que está na questão? Os resultados dos estudos de vitamina E são ainda inconclusivos? Espera aí. Os estudos descobriram que ela, de fato, aumentou o risco de derrame e câncer de próstata. Implicação presente. Ela aumenta o risco de derrame e câncer de próstata. Se ela aumenta o risco de derrame e câncer de próstata, então posso afirmar que esse resultado é inconclusivo? Não, pessoal. Ele é conclusivo. Já há conclusões do estudo. Então, veja que essa questão aqui está o quê? Errada, porque nós não podemos afirmar isso aqui. Ainda inconclusivo. Ainda não conclusivo. Ok? Então, esse é o erro da nossa questão. Tranquilo? Questão errada. Está vendo como é que ocorre? Então, como é que aparece isso em prova? Uma questão, olha aí, de tempo verbal. Tempo verbal. Então, guarde sempre tempo verbal. Vamos para a próxima aqui. Tranquilo? Trouxe uma questão aqui da FGV, tá? E são várias provas, né, pessoal? Essa aqui é uma prova de 2011, ok? Sempre é bom olhar isso aqui, gente. Olha só. De acordo com o texto, Negotiations to prevent Greece from defaulting. Essa palavra default, ok? Até o T aqui, significa decretar o calote. Dar calote, tá, gente? Dar o calote. Devo, mas não pago. É dar o calote, tá? Negociações para impedir a Grécia de dar o calote. Eu tenho essa informação aqui no texto. Eu tenho que procurar, tá? Vamos vendo aqui, ó. Negotiations está aqui, tá vendo? To prevent, está aqui. Tá vendo aí, ó. Negotiations to prevent. Greece. É, tá ligado a grego, né, não? Tá associado a grego. Default aparece aqui. Tá vendo aí? Então, a resposta para esta questão aqui, estou colocando a seta, é isso aqui, ó, que eu vou colocar dentro de uma caixinha. Drag on, tá? Drag on. Então, de novo, negociações para impedir um calote grego. Drag on. Essa é a informação que vai completar o comando da questão, que, obviamente, né, deve encontrar uma alternativa alternativa entre essas apresentadas aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, pergunto para os senhores aí. Que tempo verbal é esse aqui? Drag. Porque isso é um verbo. Esse é um verbo. Drag é um verbo. Pessoal, drag está em que tempo? Presente. Present. Tem algum ING aí? Não. Então, present simple. Ok? É um present simple. Presente simples. Imagina que a alternativa tem que expressar também um presente. De acordo? Um presente. Ok. Então, vamos lá. Vamos colocar um ponto aqui. Depois, drag on. Vamos ler as alternativas. Eu tenho are, presente. É uma alternativa que pode ser analisada. De acordo? Pode ser were, gente? Were. Não, porque o were está no passado. Então, a letra B já está errada. Letra C. Are going the same way as those of Lehman Brothers. Ok? Então, temos aí um R, não é não, gente? Tem um R aí também. Temos aqui outro R. Aí na letra E eu tenho Will. Will é um futuro simples. Então, a letra E também está excluída. Excluímos letras B e letras B e E. Letras B e E. Veja que para eu marcar a resposta agora, eu tenho que fazer o seguinte. Bom, a letra A traz para mim FMI. Aqui eu já estou indo além da resolução, só olhando o tempo verbal, nesse caso não resolve, né? A gente tem que olhar adiante. Então, estão sendo tratadas pelo FMI. Só que na frase aqui, nessa frase do texto, não traz a informação FMI. Isso é o início do texto, inclusive. Nem FMI falou. Então, a letra A está fora também. Isso aqui já é estratégia de resolução de prova, tá bom, gente? Letra C. Are going the same way as those of Lerman Brothers. Ok? Então, as negociações estão caminhando da mesma forma que aquelas da Lerman Brothers. Veja que o texto também não fala de Lerman Brothers. Então, a alternativa C está fora. Obviamente, ficamos com a letra D. E a mesma letra D. Ó, are moving, que é drag, é arrastar. Arrastar. Né? Too slowly. Too slowly. A palavra on que vocês estão vendo aqui, que eu circulei aqui, on, ela expressa o quê? Continuidade, ok? Continua. Drag on. Né? Arrastar. Adiante. Então, se arrastam. Nas negociações, para impedir o calote grego, se arrastam. Se arrastam. Letra D. Tudo bem? Que é a nossa resposta aqui. Vamos apagar esse ponto de X. Ficamos, então, com a letra D. Estão movendo bem lentamente, bastante lentamente. Ok? Letra D. Então, só observar aí que o tempo verbal nos auxiliou a eliminar e nos casos, duas alternativas. Às vezes, você elimina três, gente. Fica com duas. Você resolve com estratégia. Vamos para a próxima aqui. Mas sempre aquela pergunta. Como esse assunto é cobrado em prova, né? Opa! Como esse assunto é cobrado em prova. Então, pegar uma prova aqui em 2009. Você vê que isso é cobrado antes, não importa o momento que você está vendo o vídeo, o ontem para você, tá certo? O agora para você é cobrado assim, tá? Então, olha aqui, ó. Então, primeiro vamos analisar o seguinte. Já que a gente falou de tempo verbal e voz verbal, vamos fazer o seguinte. Limitations were set. Ok? Bom, isso aqui é a voz ativa ou a voz passiva? Lembra que para ser voz passiva, nós temos o quê? O be, não é isso? Mais o quê, pessoal? Particípio, participio, passar. Particípio, passado. De acordo? O que eu tenho aqui? Eu tenho um be? Tenho. Tenho um be aqui. Tá em que tempo? Passado. Depois do be, eu tenho um set. Set significa establish, estabelecer, determinar, ok? Então, limites são determinados, limites são estabelecidos, ok? Então, esse set aqui, sim, está no participio passado. Pessoal, nessa construção aqui, sim, você pode dizer que isso aqui está em voz o quê? Passiva, ó. Limites foram estabelecidos. Foram estabelecidos por alguém. A frase do texto não diz por quem. Não diz por quem. Ah, por quê? Ele não quis, não achou necessário, ok? Desprezou. Tranquilo? Vamos analisar a questão que você vê a relação, tá? O objetivo aqui é primeiro falar de tempo verbal, voz verbal, estratégia que acompanha essa lógica, tá? Essa lógica. Veja que eu tenho aqui a palavra limitations, né? E eu tenho a palavra aqui no texto limitations, certo? O verbo que eu tenho nessa frase aqui é included. Você vai perceber que já houve uma troca de posição. Perceba que no texto eu tenho limitations were set. Na questão eu tenho limitations depois do verbo included. Então, tem alguma coisa diferente. No texto eu tenho voz o quê? Voz passiva. E na questão eu tenho o quê? Voz, vamos adivinhar aqui, adivinha, adivinha, voz ativa. Ah, como é que você sabe? Olha aqui o início da questão. Legislation, uma norma, uma norma determinada pela Convenção das Nações Unidas sobre Lei Marítima incluiu limites. Incluiu limites. Então, como é que ficamos aqui, ó? Legislation, ó, resumindo aqui, ó. Legislation included limitations. Olha como é que veio a questão, gente. Olha só. Legislation included limitations. Se eu resolver pegar essa frase aqui e pensar assim, como é que ela fica na voz passiva, hein? Já que aqui é VA, né, gente? Voz ativa. Concorda comigo? Ó, não tem be included. Tá no passado. No passado simples. Tudo de acordo? Como é que fica essa frase aqui em VP, voz passiva? Pensa comigo, ó. Limitations. Limitations. E agora? Ó, plural. Então, como é que fica? Were. Were, ok? Included. By. Legislation. Não é isso? By legislation. Que ele não trouxe, inclusive, no texto. Percebeu o que aconteceu aqui, então? Então, olha, é uma questão que envolve, sim, voz ativa, voz passiva, de uma forma que você tem que, né, pra qual você tem que atentar, ok? Beleza? O que aconteceu aqui de diferente? É que no texto ele trouxe set, e na questão ele trouxe include. A pergunta que ele faz pra você, porque o were tá resolvido, né, gente? Resolvemos. Were aqui, were no texto. A pergunta que ele faz pra você é se a palavra included, está associada à palavra set. Bom, a gente pode fazer um teste. Vamos substituir? Vamos substituir. Lembra aquela questão de prova, né? Que fala assim, a palavra pode ser corretamente substituída por. Vamos testar. Limites foram incluídos sobre quanto do mar territorial e assoalho marítimo um país pode afirmar que é seu, ok? Pode dizer que é seu, é meu, né? No caso, o país aqui é uma nação, né? Beleza. É possível dizer isso? Há coerência aqui? Há. Então, nós podemos dizer aqui, afirmar, que include aqui é um sinônimo para o set. Já estou resolvendo um pouco além, lembrando que o importante aqui é destacar o tempo do verbo. Olha, é passado e é certeza. É passado e é certeza. Sempre guarda isso. Were set. Passado, certeza. Passado, certeza. Na questão, include. Passado, certeza. Passado, certeza. Beleza? Tranquilo? A maioria das vezes, grande maioria das vezes, é assim que vai ser. Tá bom? Tem algumas exceções. Beleza. Aí você vai perceber na leitura do texto, que o objetivo não é esse aqui, que sim, que ele está falando que foi uma norma determinada pela convenção que fez isso, que incluiu limites, tá? Então, nós vamos poder dizer aqui que a questão está correta. Tranquilo? A questão está correta. Essa próxima questão aqui, ó, Exaf 2012, tá? Exaf 2012. Então, less than three months after I took office, take office significa o quê? Assumir o comando, né, gente? É tomar posse, tá? No caso aqui, a gente está falando de governo, né? Então, a gente está falando de presidência, né? Por exemplo, aqui. Has fallen. Has fallen. O governo, né? Romania's government has fallen. Então, questão aqui, ó. According to paragraph one, Romania's government. Veja que ele está dando aqui a frase pra gente. Ó, Romania's government, Romania's government. Eu tenho que encontrar o quê? Alternativa que diz isso, porque isso aqui completa a minha frase, certo? E, não, has fallen está em que tempo? Present, present, perfect. Tranquilo? Presente perfeito. Lembra que presente perfeito, now, now, tempo presente. Ok? Vamos ver se ele usou, seguiu essa lógica ou não. Vamos ver aqui, letra A. Is on the verge of, está prestes a. Tá? Então, o governo está prestes a tomar posse. Está prestes a tomar posse? Não, diz o texto que ele caiu, gente. Has fallen, caiu. Se ele caiu, ele está prestes a tomar posse? Viu como é importante ver o tempo verbal? Ah, mas aqui ele fala o tempo presente. Sim, mas ele não dá a mesma ideia. Cair não é a mesma coisa que tomar posse. Tudo bem, gente? Então, isso aqui está errado. Letra B. Has been defeated. Opa, tem o has, tem o has ali, né, gente? Tem o has ali. Ah, eu tenho o been defeated. Isso aqui está em que construção, gente? Isso aqui está em construção o quê? Voz passiva. Como é que eu sei? Tem o be, ó, e depois tem o verbo no participio passado. Defeat significa derrotar. O governo foi derrotado. Foi derrotado. Poxa, uma possibilidade, hein, gente? Uma possibilidade. Eu acho que o maior que é saber. Vamos ver a letra C. Is likely to fall. Likely significa provável. É provável que caia. É provável que caia. Mas o texto diz que caiu. Então, não pode ser também a letra C. Letra D. Has strengthened its political support. Fortaleceu. Aqui o problema não é o tempo do verbo. O problema é que a palavra strengthen não tem nada a ver com a palavra fall, que é cair. Strengthen. Strengthen é fortalecer. Fortaleceu o seu apoio político? Fortaleceu o seu apoio político? Não. Ele caiu, né, gente? E letra E. Will é futuro. Pode ser o futuro? A gente também não dá, né? Will leave office in three months. Abandonará, né? Vai sair, vai abrir mão do governo em três meses, né? Também não. Não fala isso. Então, ficamos com a letra realmente, a letra B. Tranquilo? Estão entendendo como é que funciona? Vamos dar uma pausa. Já voltamos. Vamos lá! Boa! Boa noite! Boa noite! Boa noite!